Não, 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 eu vou mamar Então pessoas hoje nós iremos mal dos pés Se desfiou direito a trazer a este jogo um medicato Eu peguei o sete cadernos e eu procurei saída pelos corredores Porém, porém quando eu atirei refrigerante no feio Estava atrás de mim o diretor matitou Eu fui parar na detenção, eu tive que esperar Trinta segundos, mas o cara é que a ruim estava perto pra me matar E nessa hora eu comecei a gritar Não, 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 eu vou mamar Eu vou mamar Aquele dia não era mais o mesmo Eu tinha me tornado eu sei que só pensei em mamar os outros Eu tinha me afastado dos furis pra que eu não pudesse mamá-los Mas quando estava saída eu me encontrei com o salsicha Então ele me prometeu que iria acender a minha vida Não, 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 não